E aí pessoal, aqui é o Freiroleiro falando, então eu vou escolher o time verde e vou colocar a arma número 2, que é uma metranca, uhul, pela primeira vez esse joguinho me respeitou, quando eu escolhi um time ele levou eu para o time que eu queria, isso é bom, porque você sabe como é né, a vida assim de noob, eu dou um pulo aqui, olha só, aí eu não gosto desse mundo, esse mundo aqui é uma filha da putagem, ai meu Deus, o carinha está ali ó, vejo ele, nossa senhora, eu dei tanto tiro hein, meu carinha coitadinho dele, ah nesse servidor aqui, é sacanagem mano, esses caras hack do caralho, se eu soubesse que eu ia cair nesse servidor, sabe como que eu vinha? Eu vinha de rifle, oh, oh, strike my ship, olha ali o carinha metendo bala ali ó, ok, nossa, o cara matou dando tiro no meu braço, essa fera aí meu, oh, oh, olha só, vixão, nós morremos juntos fazendo, minha mãe não deixa eu falar, corre, 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 meu carinha corre muito rápido ó, nem parece que ele tá correndo, morreu, eu não entendo isso cara, eu tô correndo, deu carinha meu, pega e tava um tiro na cabeça e ele cai de lado, é a bala, ela faz o que quer em seu corpo, ela te possui, ela possui, ela leva sua alma, capeta, isso não faz bem para a saúde, eu vim aqui pelo canto aqui ó, bem bocadinho ó, oh meu Deus do céu, ó, ai, ai, morri afogado, não foi pela bala, foi afogado, só para vocês saberem, porra, não matei ninguém cara, que vergonhoso, hum, 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 eu não gosto, ó, hum, 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 Vou ficar agachadinho aqui, ó Bem na mocó Bicho, ó Eu miro no carinha Nossa senhora, hein Bosta Cocô Cocôzão mesmo, hein Eu queria tanto saber como trocar da arma Vou trocar de arma Ai, meu Deus Vixe, agora eu tô de rifle, agora esses caras vão ver Ah, eu não gostei de eu pegar uma arma e morrer Morrer, né, fazer o que? O que eu vou fazer? Fazer o que? O que eu posso fazer? Só porque eu morri Então Mas agora eu tenho uma rifle, velho Eu voltei pra vida Ah, cadê a skin que tava? Saber Eu tava com uma skin maneira, cara Essa rifle aqui, ó Fazia uma mira de contra-strike Uma bolinha, uma mira vermelha no meio Bagulho cheio de 9x0 Cheio, é Cheio de 9h Nem vi a bala vindo Não teve nem visão da bala Nossa, imagina Sem bateria Ah, pula, pula, pula Pula e agacha É tipo contra-strike Pula e agacha Pula e agacha Pula e agacha Pula e agacha Muito, muito, muito Thank you Aperta shift Olha os carinha aqui, ó Esses caras Em vez de matar Não Fica brincando de construir Porque eles são menininho É Bob Contrutor É verdade Bem dessa Olá Eu dei 3 headshots nele E ele não morreu Tem que ser rápido Que porra Cara gay Cara gay, mano Esse cara é Bob Contrutor, hein Bob Contrutor Ó, meu carinha Também anda que nem um alejo Tim, você sem fronteiras Você com fronteiras É, por causa de que essa tia Você tá uma merda Essa tia que tá uma merda Por causa de que Ela não Não tem sinal, né A Tim não tem sinal Não compra o chip da Tim Não seja um burro que nem eu É Demora pra ligar esse celular Smartphone, né É É Pula 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 Vem que gay Matei ele Não fui Ali tem um malandro ali Nossa A granada A granada me explodiu Velho Dei sacanagem Essa granada Maldita Ah, eu não matei ninguém Hã? Pula Cadê a granada? Pula Porra, a granada Como assim? Como assim, Deus? Por que fazer isso Comigo, Deus? Como assim? Olá Ah, agora deu certo, hein? Mas aquela hora eu não entendi Eu joguei a granada pro alto Eu joguei a granada pro céu Ela pro além Como vocês queiram? Ah, meu Deus Eu queria tanto ganhar Ela foi visitar Deus Ela falou Não Volta pra baixo Pro teu criador É Não Deixa Deixa Essa granada Vai ver comigo Não Deu morte minha Ah Esses caras tão roubando Ai, ai Ai Ah Ah Hatshot Agora foi minha Porque, ó Se não for morte minha, cara Eu vou matar É, cara Deixa eu ver Se foi morte minha Foi Foi morte minha Matador Kill Você matou um E morreu 21 vezes É Eu não morri 21 vezes Morreu sim O que? Ele é fregaputa Ele é gay Ele é gay Aí, ó Lá, lá Agachadinho, ó Sentando numa pica Esse viado Entra no buraco Na toca do rato Ah, esses caras Ficam brincando De Bob Construtor Esses caras são gay Quer construir Vai jogar Minecraft Seus Seus É Porra Nossa senhora Aí Aí é doído, né Ah, é, né Os caras Eles estão Cavando ali embaixo Pra plantar maconha Olha ali Olha ali, ó Olha ali Olha ali Olha ali Ah Já era Ah não Que dali vai morrer Aqui ele não merece viver Ele, ele se plantou Coitado Aqui do meu lado Aqui é o comentarista Alexandre O Arcorification Tá aqui, ó Me ajudando a jogar Porque eu sou meio noob Sai comé, né Sei comé, né Mas eu sei que Ali, 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 ó Tá aqui Acho que tá ali Vamos aqui por baixo Não, não é Ali, 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 ó Pega minha Ai Eu não sei pra onde ele foi Ah, da onde? Eu certo dois tiros de rifle Na cabeça do cara E o cara não corre Esse cara Ele tá tomando viagra Esse viado Tá tomando eu sabia Aquelas companhia lá Que deixou cada vez mais forte De vitamina Posso dar Tá tomando Dois Tá tomando duas garrafas por dia, mano Ou se não Red Bull Red Bull dasas Ai, ai, ai Red Bull Ó, agora aqui Meu carinhão Que nem um alejo Eu vou melhorar E aí Pelo menos vai dar pra mim correr Depois aqui dentro É Não vou destruindo tudo Porque eu sou mauzão Vixi Ó Vamos, vamos vir pelo matinho Aqui, ó Pela, pela água Quer dizer Nossa, olha os carinhões ali Do lado lá Vem de mano Por quê? Tem medo de mim De graças a Deus Muda de arma Muda de arma Muda de arma É que na verdade é assim Quando a pessoa é ruim Não importa a arma Só que você só troca pra você Falar A culpa é da arma Ah, porque você morreu Porque você morreu muitas vezes A culpa é da arma A culpa é da arma A arma era ruim Mas na verdade Você que é ruim A arma é boa A arma não fez nada de errado Olha lá, lá, lá Esses caras aí Eu jogo Eu jogo Eu jogo Bob com o sustor Bob com o sustor Bob com o sustor Me, 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 me Mexe aí na sentinha Que eu mexo aqui Pra você jogar Olha só Agora, hein Eu sou foda Vou correr Vou correr Não vou Vou te matar mais um Eu sou foda, hein Eu sou foda, hein Nossa senhora Pra vocês verem, né Que eu fiquei Que eu fiquei puto, hein Pra vocês verem Eu fiquei brabo Fui lá e matei dois de uma vez Pelo menos agora Eu matei alguém no vídeo Uh, uh, uh DJ É o segredo Pula, pula, pula Pula Pula, pula, pula Nossa, olha Olha o cara ali, ó Bicho, ó É isso Headshot Head Shot Mano Nossa senhora Esses caras são uns pilandras Fica ali de camper Esses boiolinha Esses Esses caras que Esses caras que gostam de churiço Esses gay Ah, meu Deus Tá acabando meu tempo Na lan house Mentira, eu não tô na lan house Tô zoando só Ah, mas eu vou ter que terminar aqui, né Espere aí É que eu gosto de terminar Ou morrendo Ou matando Ah Morri Beleza Então, falou pessoal Até No próximo vídeo E tomara que seja Não seja Noob 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 E